Me beija na rua, me leva pra tua casa Me deixa nua, diz que sou o que você procurava Me beija na rua, me leva pra tua casa Me deixa nua, diz que sou o que você procurava E eu cansada de resistir, quero me soltar, deixa eu me sentir Então vem pra cá, ninguém pode ouvir, sem se preocupar ou se distrair Vida passará, eu quero resistir Dois corpos enrolados, jovens cheios de vida, inacreditável Lembra-se esquecida, sereia do teu mar, serei, vou te ensinar a ser rei Como tu não tinha visto, antes tão distante Eu quero uma chance gigante, é o céu teu, meu Né que tá em jeans, se conecta em mim Deixa eu te amar, me beija na rua, me leva pra tua casa Me deixa nua, diz que sou o que você procurava Me leva pra tua casa, me deixa nua, diz que sou o que você procurava Segura-me entre os dedos, enxerga em mim teus desejos Rapaz, tira de mim esse medo de me entregar Faça de mim o teu segredo E me guardar Sem medo do futuro, me chama pro escuro Não pense duas vezes, não, deixa-se pra ele Seja prático, frio é o ático Quente somos nós, a sós sobre lençóis brancos Tão simples, tão fácil, eu sou sua Me leva, me leva, me leva Me beija na rua Me leva pra tua casa Me deixa nua, diz que sou o que você procurava Me deixa nua, diz que sou o que você procurava